MULUCO BELEZA MULUCO BELEZA MULUCO BELEZA Oi Bem-vindo à minha casa Mais uma ficha, mais uma volta Mais uma volta Pai, é que é quinta vez, sexta vez Mas isto é o que? Mas porquê que está aqui o MULUCO BELEZA? Não sei, pai, eu ainda tenho que Isto já não é o MULUCO BELEZA? Eu tenho que me decidir se isto ainda é o MULUCO BELEZA Ah, ok Se isto é outra coisa sobre a égide do MULUCO BELEZA Isto é giro porque tu está Estou tão relaxado ao ponto que tu não sabes ainda Mas eu gosto disso Estava a tirar já os sapatos Estás ali em casa, tu em casa Estou muito à vontade Porque o MULUCO BELEZA saiu daquele estúdio O que é que o espírito do MULUCO BELEZA continua O espírito original Conversa, né? Conversa, livre, solta Mas agora estou em casa E pá, não sei como é que é que é de chamar isto Portanto está aí, MULUCO BELEZA, pronto Muito bem Vamos começar com o quê? Vamos começar Olha, uma pergunta que vai ser o meu O que é que dizem os teus olhos? Normalmente é feito no final do Alta Definição Aqui vou fazer no princípio o que é Eu fiz isto uma vez com um convidado E ele correu mal Porque o Dino Santiago não gosta que eu lhe pergunte isso Mas vou-te fazer essa pergunta É uma ocorrência na vida dele? Não, a pergunta que eu lhe fiz Ele diz que não gosta que lhe façam Ok, pensei que era uma ocorrência perguntar-lhe o que é que dizem os olhos dele E ele não gosta Porque a minha pergunta não é os olhos A minha pergunta é O Rui Sinell Como é que estás? E o como é que estás É fala-me do Rui Sinell nesta fase da tua vida O que é que é o Rui Sinell agora? O que é que se passa na tua cabeça? No teu coração, no teu espírito Como é que estás? Puta, isto é ridículo Mas estou a lembrar-me Que não fui mijar e que estava a rasgar Vai lá Vai lá, vai lá Mas eu nunca posso ir agora Porquê? Porque fizeste muito bem essa pergunta Ou seja, foi um início com uma profundidade que eu não estava à espera Que eu rebati imediatamente Mas eu sinto que consigo responder a isso Antes de depois fazermos Porque é isto É a naturalidade Temos que parar para eu ir fazer um xixi É já aqui a casa de banho Por isso eu já vou Mas não te apresses pelo xixi Estou bastante bem Bastante bem Feliz, estou bem Estou numa nova fase também É engraçado Já tínhamos combinado isto há meses Talvez Mas não era para ter acontecido E é engraçado que Estou no meu melhor dia desde os últimos dois ou três anos Hoje Caracas Porque resolvi também uma série de coisas aqui de trabalho Estava aqui o lançamento hoje Muita edição que estive a fazer O Ron Comedy também lançaram Já foi espetacular Então sim Não só estou Estou Fui viver para o campo Finalmente Eu acho que começamos por aí Há mais de um ano Há cerca de um ano Também é um bom tema depois Para termos Mas eu vou introduzir já Há cerca de um ano Quando eu fui fazer a minha sessão com o meu terapeuta Ele perguntou-me o que era para mim uma ideia de felicidade E eu disse viver no campo Só que estava com uma ideia Falta-me um destempo para isso Agora vou viver para o campo Mas disse-lhe logo isso O que é que para si representa Viver no campo Acordar de manhã Ter um espaço exterior Plantar coisas Apanhar mais sol E estar longe da cidade Ouvir passarinhos Estar isolado Poder pensar Porque na Apesar de eu estar Eu vivia no Belas Clube de Campo Que é um condomínio no campo Fechado E com alguma Com algum isolamento Mas Vivia num apartamento E toda a gente tem filhos E todos os filhos brincam no jardim em frente à minha varanda Brincavam no jardim em frente à minha varanda Já não conseguia pensar bem E eu trabalho em casa Tinha miúdos a gritar Estava já a desejar Que houvesse um pedófilo no bairro Só para os minutos Se tornarem mais calados Só para ver crianças Só para ver crianças Mais caladas no bairro Então eu respondi Há cerca de um ano Respondi que a minha felicidade Era viver no campo Mas como é que eu ia fazer isso? Tanto que eu passo Os verões todos O máximo tempo que posso Lá em cima no Douro Hoje em dia Quase que voltei Não consigo passar os três meses Que passava lá Quando era criança No verão Mas quase que voltei A uma necessidade De estar lá muito tempo no verão Mas isso era perigoso Desculpa interromper-te Porque às vezes nós criamos Uma ideia muito romantizada De viver no campo E projetas Podem acontecer Podem ser Pode acontecer Pode acontecer Pode acontecer Mas E depois a realidade Ser muito diferente Ou seja Eu vou ser feliz De viver aqui Não, há muitas variantes De campo Há muitas ocorrências Ou situações Que são normais No campo É possível Não equacionar Só estás a ver a beleza Ou de um pôr do sol Ou do rio Ou do que seja Mas depois há ali Os insetos Há muita manutenção Há muita manutenção Há muita coisa Há muita coisa E se quer Faz a tua vida Agora faz sentido Faz sentido Há 10 anos Não fazia sentido Claro que não Há 10 anos Eu estava numa Estava numa I'm on one Sabes aquela música Yeah I'm on one Aquela música do Drake Estava numa Estava I'm doing me Sabes Há 10 anos Então foi mesmo Pós Gente da minha terra Era uma fase Era muito conhecido Estava sempre a passar Na televisão Foi uma fase aí E egocentrismo No máximo Sim, sim Noite a sério E ser muito Ser muito celebrado Na noite Por pessoas Que estão alteradas Como eu estava E noites mentiras Mas não Não era possível Aí claro Eu agora também achava Que não era possível Porque eu Estava a olhar para isto De um ponto de vista Quase pré-reforma Mas depois De facto Comecei a analisar A minha vida E comecei Na altura Disse ao meu terapeuta Mas não vou agora Comprar uma casa No campus Isso é um vibe Arrependo-me Agora vivo Vivo em Borba O que é que eu fiz Com a minha vida Agora como é que eu vendo Esta casa E ele sugeriu-me Mas porquê que não aluga Uma casa e vê Sim, sim Experimenta Sim Há coisas que parece É óbvio Que os congás Têm em relação A tanta coisa na vida Depois vem uma pessoa E diz-te assim Não tens luz Porquê que não tens Um candeeiro Está aqui um candeeiro Mas isto podia ser Foi o teu terapeuta Como podia ter sido Um teu amigo Ou um teu amigo É pá sim Claro É só uma coincidência E demorei quase um ano Mudei-me Há menos de um mês Demorei quase um ano À procura Ir a casa Fazer propostas O mercado está impossível Tens que ter 20 pessoas A trabalhar contigo De realtors E não sei o quê E depois também Eu e a Filipe Estávamos Pronto Estávamos meio esquisitos Não queríamos mudar Para uma casa também qualquer Que nos arrependêssemos rápido Então mudei-me há cerca de um mês E estava certo Estava certo Vem a casa de banho Vamos já Estou bem Estou bem Estou bem Estou bem Porque há aqui muitas coisas Que têm de ser faladas Eu já sabia que tu fazias terapia Já me tinhas dito És muito descomplexado Em relação a isto Portanto falas de uma forma Muito desampoeirada Sobre isto Que isso é recebido Com surpresa É de mim isso Se cair estás a apanhar uma fase Bom, a saúde mental Está a ser muito falada Cada vez mais Até é uma trend Não é? Toda a gente diz que tem problemas Sim, mas é demais E depois até fazem terapia Online Em direto Nas redes sociais Há pessoas que fazem Eu estou com problemas Estou com problemas E ok Então resolvam os problemas Não digas que tens problemas Faz terapia Estás a ver? Mas cada vez mais E ainda bem Que esta questão tem sido O que é isto que eu tenho aqui? Tem sido É pá Normalizada Desculpa Faz mal Estás a botar para falar sobre o porquê? De teres Ah sim, claro Vou estar a falar Eu acho incrível isso É pá Ok, nos anos 80 E até estamos em 2023 Não, nos anos 80 Era mesmo isso Hoje não é isso Mas repara Não deixa ser uma coisa do foro privado Mas hoje eu vou lá Para um homem Eu gosto de falar sobre isso Por outros motivos Mas para um homem É tipo das melhores Das melhores green flags Podes mostrar É que tomas conta Das tuas merdas Sim Eu sou um gajo Em control of my shit Eu faço a minha terapia E sou um gajo equilibrado Ou pelo menos I'm trying Sim Vai muito longe no caminho Um homem que está a tentar ser melhor Sim E eu não estou a usar isso para isso Porque eu estou Estou super sólido Com 4 anos e tal Ou seja, já estou aqui Num novo record Sempre com o meu miúdo Com o Filipe Não, de falar com o Filipe Com a minha miúda Ou seja Como eu estou sólido nesse aspecto Não estou aqui a tentar Dizer que sou um Sim, um homem muito interessante Um homem interessante e disponível E disponível Não, estou super disponível Mas eu acho incrível Isso ser algo que não é falado Ou que haja algum pudor Percebes? Já é fixe, é fixe É fixe falar Quer dizer, o fixe é não ter problemas E informar os outros Não, nem sentido Não precisar de terapia Bom, entremos por um lado Há muita gente que precisa Eu vou dizer É uma pessoa que dizem Não precisam de ir ao ginásio É, já é isso Fala-se as pessoas E tu olhas para ela e diz Não é o que eu estou a ver Não é o que eu estou a ver As pessoas dizem que não precisam de ir ao ginásio É a mesma coisa Eu não preciso de terapia Claro Há imensa gente Mas imagina Eu não Eu quase que escondo a minha felicidade Do meu terapeuta Porque eu não quero Não é pelo fato de eu estar feliz Que quero fazer terapia É uma ajuda Espetacular Para te ajudar a pensar melhor Nas questões do dia-a-dia E tu pensas mal acerca de tanta coisa Tens tantas decisões para tomar E, por exemplo, eu faço terapia uma vez por mês Hoje em dia É uma conversa Já fiz todas as semanas Às vezes é mesmo preciso Mas foste motivado por alguma Alguma convulsão Mental Espiritual Não, eu já tinha feito Em fases diferentes da minha vida Já tinha feito Isto está aqui Isto faz barulho Ou fiz e não gostei Muito isto E eu fiz alguma e não gostei E também disse que não era para mim Só que é o mesmo que veres um mau jogo de futebol E diz que este futebol não é para ti Ou um mau comediante E stand-up não é para mim É muito natural Que se demora algum tempo A encontrar a pessoa ideal Para tu descobrires O quão boa pode ser a terapia para ti É naturalíssimo Porque é que havias de encontrar a primeira ou a segunda Agora Quando isso acontece E no meu caso Foi uma pessoa muito mais velha Que eu precisava E até posso dizer Não tem problema Eu sou muito esquisito E sou um bocado Eu sempre achei difícil Confiar imediatamente Por exemplo Uma pessoa da minha idade Ou 10 anos só Mais velha do que eu Sou uma pessoa Que respeita cada vez mais A opinião dos mais velhos Então eu queria uma pessoa Muito mais velha E eu tenho um herói de criança Que eu não sabia Se quer que estava a fazer consultas Não fazia ideia Mas quando eu disse Que gostava de falar Lá com alguém E foi numa fase também Se calhar mais fácil Para eu ir Porque não tinha a ver Com a minha vida pessoal Minha vida pessoal Estava toda espetacular Tudo organizado Minhas relações Com meus amigos Com a minha família Com a minha mulher Tinha a ver Com insatisfações Com o meu trabalho Então eu senti Se calhar senti Que era um motivo mais Se calhar menos Piega Sabes? É uma coisa séria Eu tenho que adreçar isto E numa conversa Com uma de duas pessoas Na altura Que me disseram Que esse meu herói de criança Herói é demasiado Mas eu Sempre adorei É mais que uma referência Sempre adorei Estava disponível ali Ao Júlio Machado Vaz Então comecei a fazer com ele E já lhe dei salvas palmas Ao Júlio Ele risse imenso Há dias Em consultório? Sim, há dias Como é que está? Como é que eu estou, Júlio? Estou ótimo Meia uma salva Espetacular Eu sabia Não faço isto às vezes Porque é incrível O estado anímico E de motivação E ele risse com certeza Ele risse imenso Ele risse imenso Consegues partilhar comigo Porque Que desilusão Que chatice é que tinhas Em termos laborais Profissionais Não pá Também não quero Não quero Eu saí da minha agência Eu estou numa agência nova Saí da meio termo E estou agora na set list Não era nenhuma crise existencial Não, não Era algo prático Ah ok Mas é natural acontecer Estava 12 anos A trabalhar com o Nelson Com o meio termo Muita coisa mudou No meio Na indústria Nós mudamos Os objetivos As personalidades mudam A maneira como As coisas mudam O tempo que as pessoas têm A disponibilidade mudam Então Eu achei que precisava Aqui De uma mudança Mas precisaste De um mediador Que te orientasse A sair dessa situação De uma forma Saudável Sim pá Porque isto imagina É como uma relação Pior ainda Ou seja Isto é uma relação Um No meu caso E há meia dúzia De pessoas Na mesma situação Que eu Talvez Talvez ninguém Como eu Porque eu estava Com o Nelson Há 12 anos A trabalhar Não sei se há algum Humorista Que tenha Essa gente Há 10 12 anos Sim É um casamento É um casamento É isso É uma relação Muito próxima Éramos muito Amigos É quase Tu tens a tua mulher E aquela é a segunda Pessoa Às vezes é a primeira Go to Para tudo Para desabafar Para trabalho Ou coisas pessoais Então é mesmo Uma relação Bastante forte Que se forma E quando Tomar a decisão De terminar essa relação Não é fácil No meu caso Foi praticamente A vida toda Com o Nelson E com o Maite E ele assistiu Ao teu crescimento Pois muitos amigos E muitas pessoas Que eu gosto Não é fácil Encaixar toda a minha vida O corte os felizes Tem gente a trabalhar Por trás Designers Tenho aqui Muita coisa a rolar As tours Todos os anos Não é fácil Conseguires Te encaixar Com uma nova equipa E muitas vezes Pessoas que tu não conheces Ainda Bem Ou às vezes Lado nenhum Então É uma decisão Difícil E depois Tu quando terminas Uma relação Pá Quando vem ali Pelo menos Fazeres ali Um período Um lutozinho Aqui não é possível Aqui é O casamento acabou E tu no dia a seguir Tens que ter uma nova mulher Porque senão a tua vida para Literalmente E a minha vida Eu não posso estar sem agência É impossível Tenho Nesta agência Estou morto de trabalho Nos últimos três meses Ok Então O teu trapeta Foi mais um conselheiro Não foi Matrimonial Profissional Como era uma decisão Tão importante E havia pessoas Muita gente Que eu gostava E que ia Abandonar Não é E é a decisão Da coisa mais importante Da minha vida Que é o meu trabalho Eu queria ter a certeza Que estava a pensar Bem Acho que é isto Eu não fui lá Perguntar nada Nem funciona assim Nem funciona assim Nem ele nunca me disse Para sair Ou deixar de sair Da agência Ou De todo Pode funcionar assim Se um terapeuta Estiver a dar Conselhos de vida Já é Qualquer coisa Já está mal Mas olha Mas precisava de pensar Melhor Acho que é isto Acho que a terapia Para mim É um ginásio mental E eu estou sempre Looking forward Para ir Porque tenho aqui Umas questões Vais para o saco Em vez de ir mesmo Vais mentalmente Para o saco Com um PT Mental Mas depois És capaz De dar porradas Em situ Onde não está À espera Ah claro Mas faz parte Também é bom E se também Andarmos aqui a esconder Também não adianta Olha uma coisa Que pelo menos Não me tens escondido Que eu já te conheço Há Não sei se é também Há 16 anos Possivelmente Foi quando tu começaste Ou mais eu posso dizer Conhecemos no Comics Garage Exato 2006 7 7 Exato 7 Exato 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 Bué E Eu assisti A uma evolução Do a todos os níveis Não é E o Rui Sinel Está aqui O Rui Sinel de Cortes Porque é um Rui Sinel Ao Sinel de Auto Cortes Já falámos disso Já falámos sobre isso Tem 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 se alterado Tem se metamorfoseando Não é É verdade É verdade E E E agir porque Eu admiro Por várias razões Uma delas Talvez a principal Nem é tanto A cena da comédia E se acha graça Ou não Há coisas que eu acho Mais graça do que outras Claro Freitamente normal Sabes o que é que eu admiro em ti mais? É o facto de tu teres Numa determinada Alto Tu sempre foste um gajo Muito criticado E muito Sempre tiveste muitas armas Apontadas a ti E é relativamente fácil Um gajo Ok Aguentar-se Quando não é muito conhecido Mas tu quando começaste a ganhar alguma notoriedade Aumentou também essa pressão Para deixar de ser quem tu eras Deves ter sentido isso Mais armas ainda apontadas a ti E tu mantiveste sempre sólido E E isto é que é o interessante Tu mudaste Porque tu mudaste Não por pressão externa Sim, sim Mas a pressão deve ter sido interna Houve uma mudança tua Não, eu tento te dizer Às vezes surpreendendo-me a mim Surpreendo-me às vezes Como assim? Mudanças minhas Surpreendem-me a mim Desprevenido Porque 90 sítios Eu passo a gostar disto Ou deixo de achar aquilo Ou começo a pensar isto E Ah, que giro Estou mais fixo agora Estou mais certo Ou o que seja Sim E surpreendo-me às vezes Mas notas Assinalas isto Que as mudanças que tu fizeste Nunca foram E isso é que eu admiro em ti Nunca foram de pressão externa Mas de mudanças muitas vezes Ou de pressões muitas vezes Indesperadas Que vêm de ti próprio Deixaste de ser De ser De determinados temas De determinadas abordagens De determinada persona Que tu abraçavas Deixaste de ser Isso também É pá, é um processo Eu acho que já vou para aí Na terceira fase Diferente Ahm Em que fase é que estás agora? Queres falar sobre o sinal de cortes? Eu já falei sobre isso Mas agora estava aqui A fazer umas contas Eu vou agora para a terceira fase E há pessoas que não querem Que eu diga isto Porquê? Digas Mas claramente é uma fase nova Da minha vida Mudei várias coisas Na minha vida pessoal Mantendo-me aqui Começando aqui a saborear O que tu já saborei Há algum tempo De uma relação Mais madura E mais duradoura Estou a recolher esses frutos Mas juntei isso agora Com uma Com uma Saúde mental e física também Portanto já há algum tempo Já para há dois anos Vou ao ginásio quase Fit Não agora Estou bastante mal Já não treino há dois meses De casa não tenho ginásio Alimentação Uma vez por dia E aí eu só faço uma refeição É quase um jejum intermitente Faço sempre um jejum da meia-noite Às 5 da tarde do dia a seguir Álcool cortaste muito? Opa Se tiver Hoje é exceção Hoje é exceção Hoje é um dia exceção Mas não bebo diariamente Feito estúpido De jeans à tarde Ou garrafas de vinho à noite Ok Se calhar bebo vinho Duas vezes por semana Já não estou E antigamente era esse gajo Estava à tarde no sofá Um balão Sozinho Sozinho É sozinho um balão de gin E depois via 4 Claro, 5 Antes de jantar Pá, quero ficar a pensar melhor Exato Jantava Via vinho Já só vinham ideias de merda Para a noite Mas acima tudo tem a ver com Que tem a ver Honestamente Não é por causa disso Tem a ver com Com A parte física Fico todo fodido Não aguento Fudei-me todo já Tive anos e anos e anos A 100 à hora Os meus amigos iam descansando E eu segunda Terça Quarta Agora Qualquer alteração Que eu vá fazer De substâncias em mim Eu preço Um velho Um bloco de notas Vou analisar Ok Mas avaliar Eu avalio Quais são os efeitos Que estas substâncias me vão fazer E os prós e os contos E vou já avaliar O que é que eu tenho para fazer hoje Qual é o meu dia amanhã Como é que está a minha saúde neste dia Pode aguentar esta merda Se eu ir parar ao hospital Ok Ok Isto é uma tabela E há dias que eu digo assim Check, check, check Ah Mas há dias Há dias que eu digo Até tenho medo de mim hoje Está aqui A maré está a ponto Não sabes A maré O vento Está alinhado Estou bem hidratado Saem da frente Eu tenho esses dias Claro Mas eu não posso ter esses dias constantemente Estou todo fedido Estou tive anos a ter esses dias Então não foram razões espirituais Filosóficas Éticas Não, não, não Eu continuo a adorar álcool O sabor de muitas vidas Adoro álcool, mano Adoro beber Adoro os efeitos que faz Nos primeiros copos Ficas muito mais aberto Ficas mais querido Ficas menos desconfiado dos outros Mas olha Então pergunto ao contrário Então se não foram Nenhumas razões Filosóficas Éticas Morais O que quisermos chamar Que Te indicaram esse caminho Agora está-me a incomodar Aquela garrafa estar fora do fio Calma Pois é Eu sei que vou querer escolher Pois é Vou deixar encher Mas olha Continua Quando eu vou fazer xixi Não, não encher Tenho aqui para o frio Tenho aqui para o frio Se é ao contrário Ou seja Se a mudança De paradigma De consumo Se depois teve uma alteração em ti A esse ponto Ou seja Tu começas a ver a vida de outra maneira Faz-te a vida da minha pergunta Agora que estás mais tempo Nos carris Em vez de descarrilar Sim Nenhuma substância Álcool ou outras Repetidamente Vai-te fazer uma alteração grave No sistema nervoso O álcool demora quantos dias A sair do sistema Sei lá Mas pronto Se tu estás numa hábito Como eu já estive Se estás numa habituação De estar sempre A intoxicar-te Dia sim dia não O teu sistema nervoso Tu nunca estás a pensar bem Tu estás sempre Num estado Mesmo quando achas Ah ontem tive ressaca Mas hoje já estou Dias de ressaca Então depois esquece E multiplicam-se Mas Um dia ou dois Depois do dia de ressaca Tu não estás a pensar bem E muita gente Hoje opera Com diferentes substâncias Mas opera Num período de recuperação lento Lento não Reduzido Sim Segundo, terceiro dia É a malta que já está Here we go again Então tu estás sempre A pensar mal Acerca de tudo As tuas relações Com os outros Estão num ponto Muito mais de ebulição Do que estariam Se estés a pensar E superficiais Não é? E superficiais Ah sim, sim Mas pronto Eu também não sou nenhum santo Então não venho para aqui agora Com essa conversa Mas de facto Para mim é mais físico Claro que a cabeça importa Porque Já sinto muito no corpo Quando me revendo todo E já tem que ser uma noite Já não posso estragar a vida de ninguém Antigamente estava-me a cagar Estava-me a cagar Estava-me a cagar Não sei, ainda bem Era novo Let's go Não estou a queixar Nem sequer estou a pedir desculpas Às pessoas Que lixei dias e semanas E algumas anos De vida Mas Estava-me a cagar Era só a diversão que interessava Certo E é sempre O Seinfeld tem um beat muito bom Que é Metemos sempre para o Rui do outro dia Que não sou eu Ele depois resolve Eu não devia estar a consumir Este tipo de coisas Porque amanhã Às sete da manhã Eu preciso estar não sei onde Mas o Rui amanhã O gajo da manhã Ele vai ter que lidar com isso Ele vai ter que lidar com isso E a gente resolve isso Não, mas eu não sei se percebeste A minha questão Até que ponto é que tu Tanto mais tempo Num outro estado de consciência Vamos chamá-lo assim Se isso influi também em ti Enquanto A forma como vês o mundo O teu trabalho Estás a ver o teu trabalho As responsabilidades que tens Pá, que ajuda O ensinal artista Hoje Fala-te coisas que não falava Claro Há cinco anos, não é? Mas aquilo das fases que eu estava a dizer E que estava a dizer dessas mudanças Acho que foi uma primeira fase Até o Isto Era Você com Sassetti Em que eu parei de fazer bashing E usar Certos temas E nomes de figuras públicas O que seja Isso foi em 2014 Depois quando eu fiz o Porque foi natural Eu não fiz esse espetáculo A achar Vou matar aqui Sim Achei que realmente Estava a começar a interessar-me Por outras coisas Estava um bocado a morrer em mim Esse tipo de humor Mas tinha ali umas piadas Bastante engraçadas Então decidi fazer isto Ah, tu já o fizeste Um bocadinho contra a vontade Não, eu sabia Que era uma despedida Daquele material javardo Ok Mas eu não sabia Até porque O Charlie Hebdo aconteceu depois Depois também conheci a Teresa Que era professora de filosofia Trouxe-me aqui Um outro lado Porque a minha defesa Depois tive que me começar a defender Com lógica E com argumento Liberdade de expressão Etc, etc Porque a defesa Antigamente era colhões Só, não é? É, parte das tromas Filhada puta Então depois Ninguém me para Era um comboio Mas eu sempre fui muito Um comboio Que não tem falta De carvão Está lá um gajo Sempre papelanha Sempre foi muito isso E aí, pá Começou, acho eu Uma fase diferente Que Se juntou a minha vontade De deixar de fazer piadas Básicas Com nomes Ou o que fosse E com títulos Do Correio da Manhã E aconteceu Uma mudança no mundo Também em termos de humor E de liberdade E o que é que aqui importa Garantir e assegurar Para o futuro Eu interessei-me também Por isso Por essa parte E começou Uma segunda fase Que acabou agora Qual é o fim? Que teve para ser o fim E por isso é que eu fui A terapia Era mesmo Pensaste mesmo Mas espera Sim, sim Mas tinha que ver Com o teu desagrado O teu desconforto Com a relação que tinhas Com a tua agência Na altura não sabia Que era isso ao certo Estava desencantado com tudo Tu misturavas as coisas Sabes que o problema era teu? Falta de confiança Desalento Desanho Achei por um momento Que é uma forma romântica Que poderia O meu trabalho estava feito E que era romântico Acabar assim Com o é o fim Ok E o fim do é o fim Também é um fim Que eu achava Que não ia fazer mais Embora não dissesse nada A ninguém na altura Porque eu não queria Para ver isso Claro Depois não anunciaste Minimamente Não, não Nem anunciaste a paz Eu já sabia que ia parar Um ano e meio Dois anos Eu não vou fazer nenhuma tour Este ano Só para o ano Já sabia que ia estar Um ano ou dois Sem fazer nada Nada, nada Mesmo de comédia Já sabia Pai há um ano Acho que quando fiz o boêmio Já sabia Então também como eu sabia isso Depois comecei a pensar Para já achei que O meu trabalho estava Feito Podiam vir outras pessoas Honestamente E tinha já um plano B Eventualmente? Não, não Mas eu sei que posso Ter sucesso a fazer várias coisas Não me preocupa isso Não devido disso Tenho vários interesses Há coisas que eu acho Também é um facto E eu não estou agarrado Eu não uso esta vida De artista É perfeitamente Enfadonha para mim Eu não vou a lado nenhum Não vou Não uso mesmo esta vida De Não tenho nenhuma marca Comigo Com as marcas todas Por vontade própria Há anos E agora Estamos a A falar com uma marca Mas é mesmo As conversas que eu tenho É uma marca Que me queira dar dinheiro Para eu fazer um conteúdo À minha vontade E eu digo Esta marca deu-me este dinheiro Para eu fazer uma cena Para vocês verem E nos rirmos todos Isso é fixe Obrigado à marca Isso é fixe para mim E é assim que funciona o mundo De resto E os artistas No Renascimento Funcionavam como cenas Todos eles Já o mecenas Vamos chamar o mecenas Então não tenho problema com isso Não sei onde é que eu estava Não, a pergunta era Bom Encaminhava-se para Terceira fase Não, era isso Não estava preocupado Do que eu ia fazer Tenho vários interesses E sei que posso Se me dedicar a uma coisa Mas tipo o que? Agora faz tempo daqui Tipo o que? É que isso eu desconheço Eu não te consigo dizer nada Olha, eu ia fazer isto Não sei pá, não sei Mas eu tenho Tenho interesses no futebol Em termos de comunicação Tenho interesse Na região do Douro Em termos de turismo Promoção Sim, promoção de uma região Que eu amo Até com pouco interesse comercial Mas As conversas que tenho tido De política Têm sido Por causa da Câmara de Resende Ou seja É uma zona que me interessa E que eu gosto E que eu quero sempre ver melhor Mas por causa da Câmara de Resende Não é por nada Estou interessado Em saber quem é que está A fazer o quê Como é que é o futuro Quem é que vem para aqui Quem é o partido que está aqui Quem é o próximo que vem Esse tipo de perguntas Então isso não te preocupa Mas eu não Muita coisa Muita coisa A tua vida sem Sem a vida física E pensei E depois estava Estava um bocado desencantado Com tudo Sem te explicar bem porquê Não sei se era Cansado Não, não Porque vão queixar do quê? Depois às vezes Também entramos nessa Pois porque está tudo bem Porque está tudo bem Então eu tenho que inventar Aqui alguma coisa Mas não, não era Havia aqui uma Uma necessidade De Eu estava a sentir Que havia aqui um espírito Não é preciso ser esse comboio Desgovernado Mas precisa de ser um comboio É importante para mim Que seja um comboio E com as peças todas A funcionar E eu não quero verificar peças Quando estou dentro do comboio E esse comboio Eu gosto dessa analogia Pronto E senti que estava um comboio parado Estava um comboio que eu empurrava Outra pessoa empurrava De vez em quando E esse comboio tem Tem situações já Tem muitas Ok Mas não tinha Estes apiadeiros Estes apiadeiros E este destino Mas não tinha Antes não tinha Precisei também De pensar melhor Que era um comboio Sem destino Não Até ao fim teve Até ao fim teve Tu queres fazer xixi ou não? Vê lá Não, estou bem Então deixa Antes de Porque isto tem que ser Estamos aqui a construir Uma narrativa Mas eu agora vou para um sítio Nesta fase também Bastante diferente Eu estava a precisar De saber ao certo Que sítio é este E o que é que fizeste Estes dois anos? Quando disse Não fizeste nada O que é que tu fizeste? Ou o que é que tu não fizeste? Viajei bastante Aproximei-me mais Das pessoas importantes Para mim Isso era a coisa mais importante Que eu tinha a fazer Com o meu tempo Solidifiquei relações Caso Recuperei uns amigos antigos Viajei e comi bem Era importante para mim Estive à procura De me mudar para um ano À procura de me mudar Para o campo também E li bastante E vi muita coisa E vi muita comédia também E depois Quando terminei ao fim Em junho Fiz-me uma viagem De dois meses E estava nessa Disse à Filipe Que não ia fazer mais isto E foste para onde? Andei por aí Mistredão Roma Barcelona Croácia Londres Mas ias numa de Desculpa Mas eu não gosto Eu estou sempre a Europa Nunca saio da Europa Desculpa Insistir nisto Mas quando vais viajar Vais Ok Vou estar aqui Duas semanas E tens Tens um plano Já traçado A bancas Em determinado sítio E olha Normalmente tenho Eu planei tudo Eu gosto de ver O hotelzinho Que eu quero Ok Mas tens atividade cultural Não, não, não Nada disso Ah, ok Tu vais a Não, não Só planeio Eu quero estar aqui Sete dias Marco o hotel Para sete dias Acabou E depois os hotéis Os hotéis O museu Depende do dia Depende do dia Cada dia Decidimos Então podes correr o risco De ser uma coisa Muito Podes desiludir Como se dá Por causa na Croácia De sete dias Numa ilha Que fui para uma ilha Para uma reserva natural Tudo para correr bem E foi tempo a mais Apanhei um escalão do cará Não, foi tudo ótimo Mas tive três dias a mais Ou quatro Mas eu repito Muitas cidades Já não sou de nos iludir Eu vou à procura De ambientes específicos Que eu sei que preciso Ou vou mostrar Neste caso a Filipe A coisas que ela não conhece Eu sei que ela pode gostar Ok Mas Vou muito a museus E tal Quando estou fora Porque ela também Pinta Ou seja Também está-me sempre A puxar para ir ver Coisas mais artísticas E eu preciso Preciso disso E ela permite-me Ser uma besta quadrada É tudo uma merda Para mim E ela permite-me isso Ela tolera Tolera Eu tenho um bit Não é o fim Sobre que saiu Ouro Não, já saiu Que saiu Quando vim aqui Não, mas estamos a falar Do quarto sexo daqui Um bocadinho Sim, já falamos Mas eu tenho um bit Sobre isso Da besta que sou Mas eu gosto Essa liberdade De ser uma besta É como eu gosto De ver arte Permitindo-me ser uma besta Permitindo-me dizer À Fliba várias vezes Se eu cagasse aqui Valia mais do que isto E ela pôs base Ela base E eu Não, não Eu vou atrás dela E digo Não, não, não Literalmente Se o Rui Sinel de Gordes Cagasse aqui Valia mais do que esta merda Mas isso é o Rui Sinel A ser besta Não, não Porque quando gosto De uma cena Pois sou histérico Pois vejo uma cena Ai, estás a ver isto É que é Olha aqui E não sei o que Quem é este gênio Mas eu sou difícil de Mas tu consegues argumentar Porquê é que gostas? Consegues argumentar Porquê é que não gostas? Tenho aprendido muito Mas argumentas Porquê é que não gostas? Claro, claro, claro Eu sou um gajo De coisas de skill E talento Eu não gosto Poloques Eu gosto de Do cãozinho E da roupinha Realista E o mais Eu gosto Van Gogh nem tanto Eu gosto de Rembrandt Eu gosto De ficar a olhar Como é que Este gajo Deu esta luz Nesta parte do quadro Claro que eu Não senti nada Quando fui ver o Picasso Por exemplo Monalisa não disse nada? Monalisa-se a menos É pequenito e tal Mas há ali qualquer coisa Mas eu gosto Por exemplo Da vida em Florença Tu ficas a olhar Para aquela estátua Meia hora Na boa Uma hora Que é bom É tempo para mim Para estar parado No sítio Sim, sim A ronda da noite Em Amsterdão Fabuloso O que é fabuloso É este gajo Sabia Passar um ambiente Ou um sentimento Ou um sentimento Ah claro Se me falares Não há pólogos Do Caraças Não há Claro E agora O Rafi Canadol Não sei se estás a par Que é um gajo Que está a fazer com digital Quase o pólogos Dos tempos atuais Mas usa a inteligência artificial Para fazer As telas digitais Mas elas mexem também E tal Mas por exemplo O Basqueá Tem telas incríveis Claro, certo Mas nós sempre pensamos Ele até era capaz De fazer isto Porque aquilo no fundo São musculagens É o que toda a gente pensa Quando vê este abstrato Ninguém é capaz De fazer um Rembrandt Que ninguém Quer dizer Pouca gente Consegue fazer aquilo Ou pelo menos Naquela época Olha o skill Que este homem tinha Sim Eu gosto desse E depois eu gosto De me perder O que é que Isto existia Este sítio O que é que estava A acontecer aqui Estás a ver Gosto daquelas casinhas Na floresta Pensar Estava até uma casa Agora o meu Rembrandt Foi cuspida ali E depois muito Agora com a Filipe Eu vejo muito bem Instalações Isto E ela explica-te Enquadra-te Eu não dou grande hipótese Não É uma cena que eu digo Ok Explica-me lá isto A Filipe pinta Cenas O que é que ela pinta? Tenho que misturar Não é abstrato Ela faz peças E Não queria dizer que isto é Ela só pinta Ou também faz? Ela faz peças mesmo Só que ela usa Deixa-se o encontro aqui No meio das minhas fotos Ela tem página Ela usa vários materiais Usa resina Então ela cria texturas Ah ok E ela está a trabalhar Onde é que é a página Do Instagram? Ela tem lá o Não, ela está a montar A página dela Espera aí Vou-te só mostrar aqui Por curiosidade Ela tem a página Só que eu não sei Nem tens de fotografia As obras delas? Tenho, tenho É isso que eu estou a procurar Ah, estão aqui algumas Ela agora está a fazer Estas texturas De carne humana Isto tem relevo Ela agora está a trabalhar Pele castigada Cortada Ok Isto é meio abstrato Completamente abstrato In a sense Sim, de uma maneira é Só que é mais sensual Mas tu vês aí coisas Sim Sim, sim Mas por exemplo Ela fez uma peça Que é uma mulher Que é uma mulher encolhida Olha, está aqui esta peça Parece que tem quase dois metros Isto é meio abstrato Não é? Já agora mostra aqui Isto é uma mulher Sim, sim, sim Não deixa de ser abstrato Mas isto já é menos Isto é uma representação De um corte Sim, sim Em carne Estás a ver feridas abertas Só está a fazer esta fase agora Então também Ela odeia Já se ri e tal Mas Já é mais exigente ela Porque antigamente também Iamos ver cenas Era tudo muito bonito Eu Baby, desculpa Que esta merda Com que transfer Já me foda Eu acho que ela agora Também tornou-se mais exigente Porque ela já me diz mais exigente Esta merda não é nada Eu digo Sim, isto não é nada Tu também estás a educá-la Para baixar um bocadinho Sim, para baixar o Já nem tudo é bom Não, mas é bom Estava-te a contar Estive estes dois meses E ela estava-me a dizer Pá, faz o que tu quiseres Se queres deixar isto Apoio-te a 100% Fazes outra coisa qualquer Só depois fomos a Edimburgo E estávamos a ver espetáculos E a Filipe tem formação de teatro Ela tirou o teatro A coisa que fez Pós-graduação Fine Arts Ou algo assim E analisamos muito Os shows que vemos Que é que aqui foi fixe Ou não Epá, e ouvimos ali Dois ou três shows O ano passado Não este ano Em 2022 Epá, lindos Lindos De luz E de maneira Como os gajos Apresentaram as merdas E eu comecei a chorar Um dos shows daqueles Eu comecei a chorar E eu disse assim Foda-se Tenho que continuar A fazer este bocado Tanta merda Que eu ainda não fiz Peraí, peraí Estava a ver tanta merda Que eu ainda não tinha aportado Isso é uma epifania A Filipe depois virou-se para mim Achas que ia deixar-te fazer isto Não, mas pera Eu nunca achei Que tu fosse deixar-te fazer isto Estás a enganar quem? Não, mas Vinha um show Que foi o Runners Maravilhoso Que tinha uma banda ao vivo E era uma sketch comedy Mas era uma companhia Tipo ucraniana E os gajos tinham Uma treadmill gigante Mas gigantesca, meu Gigantesca Corriam sete ao mesmo tempo lá Eram sete gajos Só que depois Tinha uma luz E um violino De uma gaja fedida E aquilo era muito bonito E emocionou-te Mas isso eu estou sempre Lá Eu quero é que isso aconteça Estou mesmo a absorver tudo E é fácil isso acontecer lá Quando eu vejo que uma ideia Passaram-me mesmo bem E foi algo que eu nunca tinha visto E algo que já tinhas feito? Como assim? Emocionado Já, já Às vezes eu não ouvi Constante Não, não Tu emocionaste outras pessoas Os teus espetáculos Nunca Ah pá, sim Às vezes Ou seja Ou seja Irem para além Irem para além da comédia Se eu já vi em vídeo Pessoas Chorarem alguns finais Sim Mas também eu tenho finais Que são Puxam-me um bocado Às vezes Mais à emoção E eu gosto disso também Não é o fim Mas não é tanto aí Que eu noto É mais Agora parei Vou voltar com isso Felizmente Mas durante os últimos três anos Parei com as fotos E com os autógrafos No final do espetáculo E eu vou ter que falar nisso Também provavelmente No próximo espetáculo Mas posso dizer aqui Um dia Quando eu estiver Mesmo satisfeito com tudo Saírem grande Nunca falei Do ponto de vista Eu sou um infeliz A qualquer dia Mas mesmo em entrevistas Houve um romantizar De De que é uma solução Cool Para sair Sim